A origem da vida é um dos maiores enigmas da ciência. Compreender como a vida surgiu na Terra e investigar a possibilidade de vida em outros lugares do universo são questões fundamentais que têm instigado cientistas há décadas. As pesquisas sobre a origem da vida no universo têm como objetivo desvendar os mecanismos e processos que levaram ao surgimento da vida e explorar as condições propícias à existência de vida em outros planetas e luas. Na Terra, a vida emergiu em um ambiente primitivo, provavelmente em oceanos antigos, através de reações químicas complexas que resultaram na formação de moléculas orgânicas e na evolução dos primeiros organismos. Estudos sobre a origem da vida buscam replicar essas condições em laboratório, simulando as condições da Terra primitiva e investigando a formação espontânea de moléculas essenciais para a vida. Além das pesquisas na Terra, os cientistas exploram o universo em busca de indícios de vida em outros planetas e luas. Através da análise de exoplanetas corpos celestes fora do nosso sistema solar, os cientistas procuram por sinais de biomarcadores, como a presença de água líquida, moléculas orgânicas e condições favoráveis à vida. A descoberta de exoplanetas em zonas habitáveis, onde as condições podem permitir a existência de água líquida, aumentou ainda mais o interesse pela busca por vida extraterrestre. As pesquisas sobre a origem da vida no universo são multidisciplinares, envolvendo a biologia, a química, a astrofísica e outras áreas científicas. Técnicas avançadas de análise e instrumentos sofisticados têm sido utilizados para investigar a composição química de planetas, a atmosfera de exoplanetas e a busca por sinais de vida. Apesar dos avanços, ainda não temos respostas definitivas sobre a origem da vida no universo. No entanto, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais desse grande enigma. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas nos ajudarão a desvendar os segredos da vida, tanto na Terra quanto além dela. Em conclusão, as pesquisas sobre a origem da vida no universo são de extrema importância para a compreensão de nossas origens e para a busca por vida além do nosso planeta. Através de estudos em laboratório e observações no espaço, os cientistas buscam entender os mecanismos que levaram ao surgimento da vida na Terra e exploram as condições necessárias para a existência de vida em outros lugares do universo. Essas pesquisas são desafiadoras e complexas, mas cada avanço nos aproxima de uma compreensão mais profunda sobre a existência da vida no cosmos. A busca por respostas sobre a origem da vida é uma jornada emocionante, cheia de descobertas e possibilidades que expandem os limites do conhecimento humano.